Olá meu amigo, tá tudo bem com você? Quero falar pra você do LG G4 Dual Chip H818P Cara, eu gosto muito desse smartphone Acho ele muito bonito É o smartphone mais elegante Ele é mais moderno, bem desenvolvido pela LG Você vê que ele tem uma construção mais robusta Além de ser rápido, tem boas câmeras Uma qualidade de tela muito bacana E principalmente, esse é um ponto que eu vejo que ele faz muito sucesso Um preço mais acessível E turma, sempre que eu trago um smartphone aqui pro canal Eu faço uma pesquisa pra poder ver como referência o melhor preço do Brasil Que eu consigo encontrar desse smartphone em um local muito confiável, óbvio E eu tô deixando aqui no primeiro link da descrição Uma oferta incrível, vale muito a pena você clicar Conferir todos os detalhes Olha a ficha técnica desse smartphone Me desculpa Olha a ficha técnica desse smartphone Ver todos os detalhes sobre ele Ver o que você achou sobre esse modelo Se você curtiu ele, sabe? Ver todos os detalhes E se você adquiriu o seu, você volta aqui no canal E deixa aqui nos comentários a sua opinião Se você pegou esse smartphone pra você poder trabalhar Ou se você quer se divertir com ele Quer jogar Ele é muito bom pra fazer as duas coisas Ou às vezes você quer fazer as duas coisas, né? Tipo, jogar, mas na hora vaga você quer poder trabalhar E na hora vaga você quer poder jogar Já pensou você trabalhar só na hora vaga E poder jogar o dia todo Seria incrível Mas é isso Se você quer trabalhar, que é um smartphone bom Mas se você quer jogar também na hora vaga E poder utilizar ele Ele é super show Responde muito bem É um smartphone que eu gosto bastante Esse preço que ele possui É um preço bem, bem compatível Com toda a tecnologia que ele tem embarcada Outro ponto também que eu acho muito bacana É a quantidade de bateria Com essa quantidade de miliampere hora No meu caso eu consigo passar Utilizando o dia todo Sem precisar me preocupar em colocar ele pra recarregar Isso é muito importante hoje em dia, né? Porque você não pode ficar perdendo tempo Deixando o teu smartphone carregando E na hora que você vai precisar ele não funciona Não, ele é um smartphone muito rápido Vai dar pra você baixar as suas redes sociais Usar o WhatsApp Sabe, muito bacana mesmo Acho que vale super a pena A LG tem investido muito em tecnologia nos últimos anos Não é à toa que esse smartphone tem recebido Avaliações muito positivas Assim, sabe? Então eu acho que vale super a pena Você tá dando uma conferida no link Eu deixei na descrição Se você garantiu, seu volta aqui Compartilha com a gente a tua opinião Você vai estar ajudando outras pessoas Que estão acessando o canal Também compartilhando a tua opinião, né? Diz os detalhes Os pontos positivos O que ele tá sendo de bom pra você aqui nos comentários Vai ser muito legal Mas, cara Acho que ele vale a pena assim cada centavo É um smartphone bem bacana Ele é bem robusto, assim Muito bem desenvolvido E super legal Gosto bastante Ele é muito bonito também Tá? Se você gostou, deixa o like nesse vídeo Aproveita e clica no botão vermelho aqui embaixo Pra você poder se inscrever no canal Ativa o sininho Pra você poder receber notificação Sempre que sair vídeo novo E compartilha esse vídeo nas suas redes sociais Manda pra um amigo Pra uma amiga Joga no grupo do WhatsApp Da sua família Do seu trabalho Quem sabe aí você não ganhe Esse smartphone de presente De alguém que gosta muito de você Acho que ia ser um excelente presente E você vai gostar bastante Então tenta Às vezes você pode ganhar de presente De alguém que curte muito aí Você que gosta bastante E sabe que você tá precisando De algo que tenha mais performance Tá bom? Dá uma olhadinha aí no link abaixo Se você garantiu o seu volta Que compartilha com a gente Obrigado E até o próximo vídeo aqui do canal E até o próximo vídeo do canal E até o próximo vídeo do canal E até o próximo vídeo do canal